Acho que é uma marca muito especial para mim, acho que 200 jogos não é brincadeira, acho que é bastante jogos, então fico muito feliz de chegar a essa marca de 200 jogos e espero poder fazer mais. Já disse que aqui eu me sinto casa, acho que desde o primeiro ano que eu cheguei aqui fui sempre muito bem recebido e vou ser Porto para o resto da minha vida. Acho que os dois títulos, acho que o campeonato foi sempre especial e o da Taça de Portugal também com jogador a menos e conseguir a vitória frente ao rival do Benfica, acho que foram os momentos mais marcantes. Eu acho que a cada jogo é jogar e conseguir a vitória, acho que temos um campeonato difícil pela frente agora e conquistar todos os títulos possíveis esse ano acho que seria especial para a gente. Acreditar, acho que eu acreditei e foquei no que tinha que fazer e mudar porque não é fácil tu vindo do campeonato diferente do que o brasileiro e aprendi muita coisa e evoluí bastante. Acho que foi isso que me ajudou e graças a Deus agora sou um novo Otávio e estou muito feliz com isso. Tchau. Tchau. Tchau.